E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui. Bom, a última pesquisa para a presidência do Brasil coloca o ex-presidente Lula como o primeiro na intenção de votos com 37% e todos nós sabemos que ele está o quê? Preso! Olha só, né? Que coisa, né, velho? O cara foi preso. E se ele tá preso é porque há provas dessa prisão? Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, mas foi contratada aqui uma equipe, certo? Para ir lá na prisão e tirar ele de lá, da fuga. A gente vai dar fuga no Lulão, lá na prisão. O engraçado que... Bom, não sei o que vai acontecer, mas parece que há um embate aí, né? De um presidiário versus o militar. Que loucura! Enfim, galera, bom, foi cavado um túnel que dá acesso à prisão. Então a gente não vai invadir a prisão, não vai resgatar o Lulão por cima, tentando invadir pela frente, que vai ser loucura. Nós vamos ir pelo túnel e vamos tirar o Cachaceiro da prisão, beleza? Ele precisa disputar, ele precisa estar fora. E... Bora lá! Segundo esses 37% de pessoas, nós fomos contratados para tirar o Lulão da cadeia e fazer ele concorrer à presidência do Brasil. Meu amigo, essas eleições vai ser bolada, vai ser complicada, mano. Vai ser tensa. Bora lá, então. Galera, já estou chegando aqui no ponto onde foi cavado o túnel. Fica aqui, ó. Deixa eu ver se os caras estão aqui. Opa! Aqui, ó. Os caras estão aqui, ó. Esse carro aqui é blindado para qualquer... Para qualquer... Situação, a gente não corra riscos, certo? De tomar um tiro e morrer. Então, tem que dar tudo certo. Ó, a prisão, ela fica aqui, ó. Se eu não me... Ela fica aqui, ó. Então, o túnel sai daqui e vai até embaixo dela. Beleza? Então, é o seguinte. Como o túnel é muito estreito, vai um só. Vai um só. Ó, eles vão ficar aqui e... Para dar um resguardo para a gente. Ó, o buraco está aqui, ó. O buraco está aqui, ó. Do túnel. Então, vamos entrar lá e resgatar o... Ó, os caras estão tudo aqui, ó. A planta da prisão. Ó, esses caras. Esses caras aqui, ó. Foram tudo contratados aí para tirar o Lula da prisão. Então, bora entrar lá no túnel. Já estamos aqui, ó. Aqui é a escada. Aí, ó. Os caras cavaram aqui, ó. Picareta. Colocaram luzes. Então, é bem estreitinho, ó. Então, só vai eu. Bora lá que... Precisamos libertar o Lulão. Na calmaria aqui. Então, muito cuidado, cara. Eu ainda não sei onde ele está, mas... Provavelmente numa cela especial, né? Com... Televisão. Jogos do Corinthians. E... Muita cachaça. Ali, ali, ali. A gente tem que vir aqui, ó. Aqui é a outra escada. Tamo dentro! Tamo dentro, tamo dentro. Tamo dentro da prisão. Caraca, moleque! Vamos passar aqui. Ai, ai, ai! Peraí, peraí. Caraca. Nossa, mano! Onde ele está? Onde ele está? Caraca, como é que eu vou passar aqui com essa roupa, velho? Como é que eu vou passar aqui com essa roupa? Vamos ver onde isso aqui dá. Ih, complicou! Complicou, complicou! Meu Deus, e agora? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Nossa, velho! A gente foi descoberto. A gente foi descoberto. Nossa, velho! Sai, 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 sai! Ei, guarda, guarda! Caraca, velho! Onde ele está? Meu Deus, estão atirando em mim. Aqui, aqui. Aqui, galera. Uma sala especial. Uma sala especial. Opa! Não dá para atirar aqui. Olha ele aqui! Caraca, olha a cela do homem, velho! Você é louco, tio! TV, cerveja. Bora, Lulão, bora, bora! Levanta daí, levanta daí! Vem, 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 vem! Vem, vem comigo, vem comigo! Caraca, não está nada bugado isso aqui, velho! Bora, Lulão, bora, Lulão! Aqui, ó! Vem que eu vou tirar você, vem que eu vou tirar você! Bora, mano! Eita, está correndo! Vem, 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 vem! Vem, vem! Bora, 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 bora! Caraca, a polícia está bolada atrás, aí! Vem, Lulão, vem, Lulão! Caraca, velho! Cadê os caras? Nossa, a polícia descobriu! Vem, entra, entra, entra! Boa! Boa! Onde os caras foram, velho? Vamos ter que dar fuga aqui, galera! Nossa, velho! Sai, sai, sai! Vamos sair da cidade, vamos sair da cidade! A polícia está em cima, velho! Não, não, não! Nossa, velho! Caraca, eles furaram o meu pneu, não acredito! Sai, sai! Caraca, velho! Sai da frente! Caraca, velho! Complicou, velho! Nossa! Sai, sai, sai! Eu vou ter que trocar de carro, mano! Os pneus estão furados! Caraca, velho! O carro... Nossa! Caraca! Lascou! Vem, Lulão! Vem, Lulão! Vem, Lulão! Vem, Lulão! Entra, Lulão! Entra, Lulão! Meu Deus do céu! Entra! Entra, Lulão! Entra! Caraca, moleque! A polícia... Sai da frente! Meu Deus! Furaram o pneu! Caraca! Se ele for pego da próxima vez, a gente vai pegar um tanque! Meu Deus! Tudo isso para o homem concorrer para a presidência! Meu Deus! A gente precisa chegar aqui, galera, ó! Aqui tem um túnel! Que dá para fugir easy! Bora lá! Calma, Lulão! Calma, Lulão! Nossa! Olha a situação do carro, mano! Eu não estou conseguindo atirar, velho! Não estou conseguindo atirar! Sai, 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 sai! Nossa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caraca, a polícia está atrás de mim, velho! Não! Sai da frente! Calma, vai dar tudo certo, Lulão! Caraca! Vamos lá, que a gente vai conseguir chegar! Caraca, moleque! Aqui, aqui, aqui! Nossa! Meu Deus do céu! Eu tive que descer do carro para pegar outro, mano! Desligar a sirene! Rapaz! Galera, eu só não morri ali, porque eu estava com colete e prova de bala, tá? Só não morri por isso! A gente botou no Lulão também! Calma, 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 calma! Vai dar tudo certo! Para onde foi o Michael e o... E o Trevor, velho! Para onde foi o Michael e o Trevor? Bom, demos fuga na polícia! Eu vou ligar para eles aqui! E... Pedir um novo carro! Vamos levar o Lulão ao aeroporto! Ele vai partir da cidade! E vai se candidatar à presidência! Bom, o Michael trouxe aqui, ó! Um carro! Vamos lá para o aeroporto! E lá o... O Trevor está com o avião! Para levar ele embora do país, mano! Vamos embora! Entra aí, Lulão! Entra aí, entra aí! Vamos aqui a caminha do aeroporto! Vixe, policiais ali, cara! Bora! Caraca! Ih, fomos descobertos! Fomos descobertos! Bora, bora, bora que vai dar tempo! O avião está ali, o avião está ali! Caraca! Bora, 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 bora! Vem, 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 vem! Cadê o Trevor? O Trevor aqui! Bora, bora, Trevor! Cadê o Lulão? Vem, 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 vem! Caraca, moleque! Possa, a gente não tem nem espaço aqui para... Para voar, velho! Meu Deus! Nossa! Bora! Valeu, falou! Bom, galera! Conseguimos fugir da prisão! Conseguimos fugir da cidade! Espero que vocês tenham gostado! Isso aqui só foi uma brincadeira! Beleza? E é isso aí! Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui!